A CIDADE NO BRASIL Apocalipse capítulo 2 Eu quero ler o verso de número 11 com a igreja E depois que nós dermos a palavra O irmão Sido vai louvar o Senhor com o hino aqui para nós Depois que nós dermos a Bíblia Apocalipse capítulo 2 E o versículo 11 Está escrito assim Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer Não receberá o dano da segunda morte Que Deus abençoe os jovens Poder nos assentar em nós Leva-te além do ar Quando trouxe a todo lugar A lei e vontade trouxe Senhor, venho te adorar Passa bem pela multidão Sacerdotes que te louvam Veio sede de injustiça Só aqui posso encontrar Leva-me Leva-te ao santo Leva-te ao santo do santo Leva-te ao santo do 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 adorará e toda a minha vida eu venho te ofertar leva-me ao santo o santo leva-me o sangue do ordeiro leva-me ao santo o santo o braço corre em meus planos eis-me a ti o braço corre em meus planos eis-me a ti muito bem irmãos quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte que Deus possa nos abençoar através da palavra o barulho está passando muito forte aqui dentro para mim o barulho desconcentra um pouco o barulho lá fora muito bem irmãos nós sabemos que o Espírito Santo ele teve em todas as eras em todas as eras em todas as eras da igreja irmãos nós tivemos a presença do Espírito Santo ao qual nós lemos aqui na escritura agora não há sequer uma era na igreja irmãos que este versículo não foi mencionado se você pegar as sete cartas das sete eras da igreja que está ali no gráfico você vai ver que esse verso foi citado esses versículos foram citados em todas as eras da igreja agora cada era da igreja em particular irmãos tem a mesma admonestação para o povo é a mesma é a mesma admonestação que nós ouvimos aqui através do capítulo 2 e o versículo 11 mas eu digo para você que está aqui nessa noite irmãos é impossível é impossível todo ser humano ouvir o que o Espírito diz à igreja é impossível o ser humano todo ser humano ouvir o que o Espírito diz à igreja isso já vem desde o princípio do mundo irmãos verdade desde o princípio da criação você vê que muitos não deram ouvir a voz do Espírito aqui em primeiras coríntios capítulo 6 eu quero ler com os irmãos aqui em primeiras coríntios capítulo 2 e o versículo 6 até o versículo 16 o apóstolo nos mostra isso claramente para a igreja irmãos veja ele mostra isso claramente para nós nós vamos ver certinho aqui esse verso aqui irmãos para que possamos entender bem certo o que isso significa para todos nós não para nós mas para o mundo no geral você sabe que foi feita uma pesquisa alguns tempos atrás é por isso que eu digo para os irmãos que nem todos seria impossível todos voltar ouvido ao Espírito Santo foi feita uma pesquisa alguns tempos atrás sobre religiões e crenças diferentes só aqui no Brasil tem 1500 crenças diferentes uma da outra para os irmãos ver que nem todos dariam ouvido ao que o Espírito diz a igreja no Brasil no todo existe 35 mil religiões com pensamentos diferentes então não é pouco irmãos é muito agora este capítulo 2 aqui do versículo 6 até o 16 mostra mostra caramente que eles não iam compreender o que o Espírito diz a igreja vamos ler as escrituras no capítulo 2 do versículo 6 até o 16 vamos bem devagar para os irmãos entenderem o apóstolo diz assim no versículo de número 6 todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquila essa sabedoria humana acaba irmãos mas ele continua no verso 7 mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério então é o mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para os nossos para a nossa glória então este mistério Deus irmãos deu aos seus filhos desde antes da glória então você teria você é um predestinado para crer nesse mistério amém você foi um predestinado quantas igrejas você passou para hoje você chegar aqui e parar porque você creu nesse mistério o versículo 8 diz o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu não é porque é grandão não é porque é o sabichão conheceu porque se conhecesse nunca crucificaria o senhor da glória eles estavam com as escrituras na frente dos seus nariz e no entanto crucificaram a Jesus os irmãos estão entendendo o valor que você tem para Deus você está entendendo o valor que você tem para Deus aonde que Deus vai te colocar você mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam glória a Deus mas como que esse Deus ele prepara coisas maravilhosas para quem ele ama as pessoas que amam ele cuida bem do outro irmãos ele não cuida você dá um braço para quem você ama você dá um rinfo para quem você ama você dá um olho para quem você ama então veja não subia o coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus nos revelou pelo seu Espírito eu ligo o princípio quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja nos revelou pelo seu Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus veja o que é o Espírito irmãos ele continua dizendo porque qual homem sabe as coisas do homem se não o Espírito do homem se não o Espírito que está em nós se você tem o Espírito Santo você conhece a verdade porque o Espírito Santo guia nós em toda a verdade é para isso que foi dado o Espírito Santo irmãos que nele está assim também ninguém sabe as coisas de Deus se não o Espírito de Deus mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito próprio de Deus para que pudéssemos conhecer o que o que nos é dado gratuitamente por Deus é pela graça irmãos é um dom gratuito por Deus eu não merecia você não merecia você alcançou essa graça de Deus irmãos é um dom isso não não vem de vós é um dom de Deus o verso 13 diz as quais também falamos não como palavras de sabedoria humana mas como as que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura ele não diz para que é isso isso não precisa o nosso pastor falou que não precisa o nosso ministro falou que não precisa mas em Deus o que que Deus diz ele diz aqui que parece loucura e não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente então o do Espírito que Deus revela é só Deus que pode revelar ela se revela espiritualmente para você o verso veja o verso 15 diz mas o que é espiritual discerne tudo e ele de ninguém é discernido ninguém você vai sair para ir para a rua as irmãs com esses cabelos compridos vestidos com uma roupa de mulher você não vai ser entendido pelas pessoas mas no verso 16 ele diz porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo irmão que privilégio irmãos que privilégio que privilégio ele diz mas nós temos a mente de Cristo você tem a mente de Cristo irmãos já pensou uma escritura como essa isso é muito grande para um ser humano irmãos aqui na terra é muito grande agora você sabe irmãos aqui no livro de Mateus capítulo 13 e o versículo 13 a 16 Jesus falou que eles vendo não ia ver mas uma pessoa vendo a escritura não ia ver não é eu que estou dizendo é Jesus que falou você quer ver isso irmãos que eu estou dizendo a verdade para vocês veja que no livro de no livro de Mateus capítulo 13 e o versículo 13 a 16 veja o que está escrito por isso lhe falo por parábola porque eles vendo não vê meu Deus que tristeza com o ser humano isso é uma situação lamentável eles vendo não vê ouvindo não ouve e nem compreende vai ficar a noite inteira falando eles não vão compreender ah mas não é perfeito eles tem um ouvido bom eles tem um olho bom mas não vê irmãos e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz ouvindo ouvireis mas não compreendereis e vendo vereis mas não percebereis o profeta Isaías já tinha profetizado isso irmãos que eles iam ter ouvido ia ter uma boa mente mas não ia compreender porque o coração desse povo está endurecido e ouvir de mau grado com os seus ouvidos e fechar os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os curio mas bem aventurado é os vossos olhos porque vê e os rostos dos vossos ouvidos porque ouvem ó irmãos então você é um bem aventurado você que está bem Jesus glória a Deus Jesus falou que você é um bem aventurado mas bem aventurado os vossos olhos porque vê e os vossos ouvidos porque ouvem então irmãos isto mostra claramente porque o mundo está na confusão religiosa porque está isso às vezes nem é culpa deles irmãos porque eles têm mal ouvidos mas eles não compreendem eles não entendem e Jesus falou aqui que eles iam ouvir e não iam compreender ele as vê e não iam ver os irmãos estão entendendo porque você viu que Jesus mostrou até a profecia de Isaías que isso ia acontecer eles iam ouvir mas não iam compreender você mostra o batismo em nome de Jesus Cristo para eles que não existe uma só pessoa na bíblia batizada no título de pai e filho e espírito santo não existe uma e mesmo eles não vendo uma pessoa sendo batizada em pai e filho e espírito santo no entanto eles permitem que os seus pastores os batizem irmãos os irmãos estão entendendo você vê você não vê na bíblia irmãos uma ceia realizada sem ter o ar que lava pés e o vinho puro no entanto estão dando suco de urro bobo não para você ver irmãos que a ceia era com o vinho que Paulo disse que as igrejas de Coríntios eles estavam viagando uma ceia tomando vinho e com o suco tem que enfriar no suco os irmãos estão entendendo mas vocês e não é justamente o que está acontecendo hoje igreja o momento que nós estamos vivendo o dia a hora que nós estamos vivendo é justamente essa hora Jesus falou aqui no verso 15 que eles iam endurecer os seus corações você falar com uma pessoa do coração duro eu sou ministro da palavra eu sou pastor eu sei o que é falar com uma pessoa do coração duro para quantas pessoas já pregui nessa vida minha nesses quase 40 anos de ministério quantos corações duros que resistiu a palavra mesmo você mostrando Deus escritura irmãos Jesus falou que eles iam endurecer os seus corações agora Jesus falou aqui em João capítulo 8 e o verso 42 e 44 que o pai deles que o pai deles não iam deixar eles firmar a verdade eu não sabia disso não pastor tem irmãos eles não estão firmados na verdade porque o pai deles não iam deixar eles firmar na verdade João capítulo 8 versículo 42 veja para vocês verem João capítulo 8 do verso 42 irmãos até o 44 veja o que está escrito diz-me pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente minha Maria pois que eu saí e vim de Deus e não vim de mim mesmo mas ele me enviou por que não por que não entendês a minha linguagem por que não poder por que não podeis ouvir a minha palavra é um ponto de interrogação por que que vocês não não podem entender a minha linguagem por que que vocês não podem ouvir as minhas palavras vós tem por pai o diário e quereis assim fazer os vossos os desejos do vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que é próprio porque é mentiroso e pai da mentira ele não se firma na verdade irmãos porque é pai da mentira então o pai deles mente para eles e é por isso que eles não ouvem a palavra de Deus os irmãos estão entendendo isso é duro irmãos mas é verdade isso daqui é a palavra de Deus não é do homem não é do pregador não então aqui está irmãos a capacidade de entender é só Deus que pode dar essa capacidade você não não entender isso é só ele um pastor não pode te dar essa capacidade de entender isso uma igreja não pode te dar essa capacidade de você entender não pode é é isso que Mateus capítulo 16 e o verbo 17 Jesus disse bem aberturado és tu Simão Bajuda não foi carne nem sangue que te revelou mas o pai que está no céu te revelou então não é carne não é sangue irmãos é Deus que revela para o ser humano o nosso é só Deus é só Deus que pode revelar então quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja eu quero ler um parágrafo da mensagem para terminar só um parágrafo só um parágrafo o mensageiro diz agora você pode começar a ver porque as línguas não são a evidência de ser batizado com o Espírito Santo então agora você pode ver porque veja a escritura que eu li no começo irmãos quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja não é dito veja não é dito em nenhuma era que quem tem língua diga o que o Espírito está dizendo está dizendo isso quem tem língua ouça o Espírito dizendo isso não põe de lado as línguas e interpretações dela e profecia disserta como evidência a evidência é ouvir o que o Espírito diz o Espírito está falando ele está falando nessa noite veja sim o Espírito está ensinando isto é exatamente o que Jesus disse que faria quando ele viesse esse Espírito vos ensinaria e vos guiaria e faria vos lembrar de tudo quanto vós tenho dito o que que ia fazer você lembrar o Espírito ele ia fazer você lembrar disse Jesus de tudo quanto você tem ouvido então os irmãos estão entendendo e vejam então irmãos que Deus te ajude que Deus abençoe você que veio aqui nesta noite e que você possa levar isso do dedo do teu coração irmãos e saber que só o Espírito Santo pode revelar um ser humano porque essa era é uma era cega é uma era nu é uma era miserável e o povo não sabe mas aconselho que diminhou como prioro provado do fogo e que use o colinho para que unja os seus olhos para que vejas o vizinho meu foi ele fez uma cirurgia do olho esses dias e o médico pediu para ele ficar uns tempos sem olhar para baixo sem olhar para cima sem forçar o olho e ele disse que agora está vendo bem depois da cirurgia mas irmãos aqui Jesus ele não está mandando ninguém fazer cirurgia aconselho que de mim que compre colinho para que unja os seus olhos para que veja e este colinho irmãos está aqui nesta noite o colinho está aqui o colinho e a palavra então irmãos que Deus te abençoe que Deus te ajude que Deus te recompense vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo te abençoe